É ele que nos faz acordar de manhã e você poder, então, sentir seu corpo forte. Você sentir que você pode esticar suas pernas, pode caminhar. Você pode se alimentar, abrir a geladeira, pegar um queijinho lá, ou a margarina, um pãozinho de sal, ou um creme crack, fazer um cafézinho preto, bem gostoso. Tudo é de Deus, tudo é ele que provê, tudo. Aí você vai ao trabalho, você vai de carro, ele que te capacita, que te deu condições. Você vai de ônibus, ele que provê o ônibus para você também. Não é? Você vai no trabalho, você vai se dedicar ao seu trabalho. É Deus que te dá energia, inteligência, tudo é dele. Na hora do almoço, é dele, tudo é dele. Então, é esse entendimento, esse coração, assim, que contempla Deus como tudo. Então, tudo é dele, tudo é para ele. Então, você agora é um adorador. Um adorador. Você não vai precisar mais de esperar ir para o culto no domingo, para começar o momento do louvor, para você dizer que está adorando a Deus. Porque chama aquele momento de louvor, de momento de adoração. Adoração é toda hora, toda vida. Você adora a Deus na medida em que você reconhece-o como Deus. Adorar é louvá-lo. E louvar é render a ele aquilo que é dele. É dar a ele o que é dele. Louvor, da palavra glória, doxa, do grego. É opinião. É o seu parecer. Isso é de Deus. Quando você fala isso é de Deus, você o louva, você o glorifica. Você o exalta. Aí você passará... Aí muita coisa vai mudar na sua vida. Vai acabar o orgulho, vai acabar a presunção. Vai acabando um tanto de coisas. Quando você se deparar diante de uma situação em que alguém te ferir, você não se verá diante do que te feriu como se você fosse Deus, intocável, imortal. Você vai ver que ali está uma pessoa que te feriu como você muitas vezes feriu ao Eterno, ao Criador também. E, portanto, como você precisa e carece da misericórdia de Deus, ele também precisa de misericórdia da sua parte.